Associe seu negócio a boas oportunidades. Acianf. Seja associado que descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Acianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. Acianf. Seu sucesso começa aqui. Isso mesmo, Fernando. A gente também tem novidade aí quando o assunto é a vacinação contra a varíola dos macacos. Isso porque na última sexta-feira, dia 19 de agosto, a Anvisa aprovou por unanimidade uma norma que prevê a dispensa quando o assunto é a importação de vacinas ou medicamentos que podem ser utilizados contra ou no medicamento aí, contra, perdão, o tratamento da monkeypox. Essa medida tem caráter excepcional e temporário e ela muda o seguinte, né? Ela vai autorizar o Ministério da Saúde que solicite, junto à agência, essa dispensa no registro de medicamentos e vacinas que já tenham sido autorizados para uso pelas autoridades internacionais que são especificadas nessa resolução. Então, elas têm que ter uma aprovação por parte de uma regra aí que já está especificada nessa resolução. E aí tem algumas condições que essas vacinas ou medicamentos têm que seguir. Entre elas é que ambos devem ter os locais de fabricação, incluindo linhas e formas farmacêuticas, já aprovadas por autoridades reguladoras integrantes do sistema de cooperação e inspeção farmacêutica. E também tem que adotar aí um rito simplificado que já é utilizado ao modelo aí da COVAX Facility, que é uma aliança internacional formada para acelerar o desenvolvimento, a produção e a distribuição das vacinas da COVID-19. Então, no caso de ser necessário aí uma distribuição, uma produção, enfim, vai ser o mesmo modelo adotado. Esse pedido de dispensa de registro, ele é avaliado pelas autoridades da Anvisa e vai ter até sete dias de resposta a partir do momento que for feito o pedido. Sob responsabilidade do Ministério da Saúde vai ficar apenas o seguinte, estabelecer quais são os grupos prioritários, ou seja, vão ter essa preferência para receber primeiro tanto o medicamento quanto a vacina e, obviamente, garantir a eficácia desse uso aí e também as condições que já devem ter sido aprovadas aí por essa autoridade sanitária internacional. Fernando, eu volto com você.